Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Uma boa segunda-feira, aí a semana começando, tudo de bom para vocês, é Moto Socorro em Ação pela capital paulista, estou aqui com uma vovozinha na Alameda Casablanca, aqui é Jardins, vou mostrar a moto para vocês. Vai pessoal, uma XC600, ano 2000, está parada já tem um tempinho, está bem judiadinha, essa moto ela roda no litoral morte, é, morte vai, entre, é, litoral norte, Sebastião e litoral norte, ela roda bastante na praia, está parada até um tempinho, tanto de manutenção, ela veio rodando até São Paulo, aí ficou aqui parada, a gente vai levar lá para ponto final, motos, na Avenida Rio Branco, fazer uma revisão dessa motoca lá, daqui a pouco eu mostro ela lá no chão para vocês. Aí pessoal, chegamos na oficina ponto final, é Avenida Rio Branco, no centro, vamos descarregar a moto aí, a XC600.